Me dá a imagem do incêndio em um prédio, chamou a atenção de quem passava pela região central de São Paulo, região do Mercadão Municipal, né Marcos Leandro? É isso aí, Peruca, o fogo destruiu o último andar de um pequeno edifício que fica em frente ao Mercadão, o Mercado Municipal de São Paulo. No imóvel, funcionava uma tabacaria e nele havia muito material inflamável. Doze viaturas e quarenta bombeiros combateram o fogo. E por causa desse incêndio, sete linhas de ônibus que passam pela rua Cantareira, onde o fogo foi registrado, tiveram que ser desviadas. As causas deste incêndio também vão ser investigadas e o local será alvo de uma vistoria por parte do Corpo de Bombeiros Peruca.